Angélica Varaschini, conta tudo, não esconda nada. Deixa pra mim, vou trazer todas as informações do esporte nesse início de semana. E nós vamos começar falando do campeonato catarinense. Final de semana de carnaval e de sétima rodada da competição. Bora conferir os resultados. Sábado de carnaval com futebol, Barra e Concórdia entraram em campo no Gigantão das Avenidas às 6 da tarde. E foi o time de casa quem dominou a partida com chances claras de gols. Até que aos 34 da segunda etapa, a Dilson Bahia dominou, limpou a jogada e chutou pro gol. O goleiro Jean nem se mexeu e a bola foi no cantinho. Após abrir o placar, o pescador só ampliou. Aos 44, em jogada de contra-ataque, Emerson Júnior carregou a bola e serviu de garçom para Marcelinho colocar pra dentro. E para fechar, já nos acréscimos, Alex Henrique, no bate-rebate, no cai e levanta, fechou o placar. Barra 3, Concórdia 0. A superioridade técnica foi o fator decisivo para a vitória do Figueirense contra o Lanterna Nação. Jogando fora de casa, o Figueira controlou bem a partida e teve mais poder ofensivo. Aos 18 minutos da primeira etapa, em jogada pelo lado direito, a bola saiu dos pés de Cezinha. O Guilherme Pato dominou, viu o Cedric passando, ele avança na área e acha o Alisson no meio, que se antecipou do zagueiro para colocar no fundo da rede. Único gol da partida, que mantém o Nação na lanterna e coloca o Figueira na terceira posição da tabela de classificação. O Ercílio Luz fez a lição de casa neste domingo e venceu o Marcílio Dias por 2 a 0. O primeiro gol da partida foi no último lance do primeiro tempo. Belo cruzamento de Vitinho, onde a bola tinha endereço certo. Jean Martins, de cabeça, subiu mais que todo mundo e mandou para o fundo da rede. Comemoração com o banco de reservas. Na segunda etapa, o marinheiro teve mais posse de bola, mas não conseguiu chegar ao gol. Já nos acréscimos da etapa final, o Ercílio confirmou a vitória com Danilo Mariotto, após um cruzamento preciso de Thalisson. E para fechar os jogos deste domingo, Brusque e Inter de Lages entraram em campo no Estádio das Nações. O único gol da partida saiu aos 33 do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, o Inter de Lages, que até então mais se defendia, conseguiu limpar. E o Wesley escapou pelo lado esquerdo e na saída do goleiro chutou rasteiro, fazendo o gol da vitória do Leão Baio. Já o quadricolor se complica na competição, chegando a seis partidas sem vencer. Pois é, e a Chapecoense perdeu mais uma na competição. Em jogo neste sábado, a Chape foi derrotada pelo Joinville por 3 a 2. E a derrota, viu, foi crucial para a saída do técnico Claudinei Oliveira. E sem perder tempo, a equipe do Oeste Catarinense já anunciou o novo comandante. É ele, bem conhecido do torcedor já, Humberto Louser. Ele chega para a sua segunda passagem pela Chape e firmou o vínculo com o clube até abril de 2025. Humberto foi o responsável pela conquista do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, no comando da Chapecoense. Vamos ver se Humberto tem a mesma sorte que teve lá em 2020. E hoje tem o último jogo para fechar a sétima rodada do Campeonato Catarinense. Olha só, devido ao carnaval, todo o policiamento, para pensar justamente na segurança, o jogo que era para ser final de semana passou para hoje. Então acontece Havaí e Criciúma na ressacada às 7 horas da noite. É o jogo do Criciúma, que quer ficar mais líder do que nunca. Se vencer, fica líder isolado. E aí a gente já volta a falar da oitava rodada para fechar. Hoje Havaí e Criciúma, então a sétima rodada da competição. E domingo não foi o dia dos brasileiros pré-olímpicos. Depois de conquistar o bicampeonato olímpico, a seleção brasileira está fora dos Jogos de Paris 2024. A equipe perdeu para a Argentina por 1 a 0. O bicampeão olímpico não vai poder lutar para conquistar o tri. Isso porque estará fora das Olimpíadas de Paris. O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 neste domingo, na última rodada do quadrangular final do torneio pré-olímpico. Com isso, não tem chances de classificação. A seleção argentina precisava vencer para ficar com a vaga. E assim o fez. O gol da vitória no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, foi marcado pelo centroavante Gondon, aos 32 minutos do segundo tempo. A seleção brasileira conquistou medalhas olímpicas nas últimas quatro edições do torneio de futebol masculino. Foi bronze em Pequim em 2008, prata em Londres em 2012 e ouro, tanto no Rio 2016 quanto em Tóquio em 2020. E falando em Olimpíadas, quem também está fora dos Jogos de Paris é a seleção brasileira feminina de basquete. A Alemanha acabou vencendo a seleção por 73 a 71, também neste domingo, no ginásio Mangueirinho, em Belém, pelo pré-olímpico. E as brasileiras viram a vaga para os Jogos de Paris escapar das mãos. Foi a quarta derrota consecutiva das meninas brasileiras que deram adeus ao sonho das Olimpíadas. Não está nada fácil para os brasileiros para esse pré-olímpico, hein? E olha o que aconteceu no Campeonato Gaúcho. No jogo entre São José e Internacional, pela sétima rodada do Gauchão, os treinadores China Balbino e Eduardo Cudê, ainda no primeiro tempo, iniciaram uma confusão e uma discussão na beira do gramado e foram expulsos pelo árbitro Roger Goulart. Bastante irritado, China Balbino, técnico do São José, partiu para cima de Eduardo Cudê e precisou ser contido pelos próprios jogadores para não agredir o treinador do Internacional. A partida ficou parada por oito minutos até a saída dos dois treinadores para os vestiares. O que diz China Balbino? Nessa confusão toda, ele alega ter sido ofendido pelo técnico do Inter. Já Cudê discorda dessa versão e diz que não foi nada disso que aconteceu. E o Corinthians, hein? Até que enfim venceu no Paulistão. Estreia do novo técnico e com vitória. Depois de cinco derrotas consecutivas, o Corinthians finalmente voltou a vencer no Campeonato Paulista. Saiz Ica! Na estreia do técnico Antônio Oliveira, o Timão bateu a portuguesa por 2 a 0 neste domingo na Nelquimica Arena. O trio de frente do Timão deu trabalho à Lusa. Fagner fez boa jogada e foi derrubado na área por Patrick. Maicon bateu e aos 43 minutos o Corinthians abriu o placar. Desorganizada, a portuguesa deixou o Corinthians ampliar. Maicon, de cabeça no campo defensivo, encontrou Yuri Alberto, que partiu livre até a área da Lusa e tocou na saída do goleiro Tomazella aos 32 minutos. Aí sim, Yuri Alberto, para a alegria dos corintianos. Fim de papo e a torcida do Corinthians pôde comemorar o fim do jejum das vitórias. Vamos ver se o Corinthians engrena agora no Campeonato Paulista e Yuri Alberto, que estava sendo muito criticado pela torcida, conseguiu fazer o golzinho. E deixa eu contar para vocês o seguinte, parece que vai vir novidade no futebol. Um novo método de punição, sabe qual é? Vem mais uma cor aí, cartão azul. É, isso mesmo. Seria introduzido no nível profissional para punir lances antes deportivos. A FIFA, por enquanto, nega a adoção imediata desta medida e considerou a gente falar ainda prematuro sobre o assunto. Mesmo que seja aprovado, o cartão azul vai precisar passar por uma série de testes até ser visto no mais alto nível do futebol. E, de acordo ainda com a imprensa inglesa, o cartão azul funcionaria da seguinte forma. Ele tiraria o jogador de campo por 10 minutos. Esses jogadores que praticassem simulação, faltas ou antijogo ou até mesmo mostrassem desrespeito ao árbitro. Caso o jogador receba dois cartões azuis ou um amarelo e um azul, já receberia o cartão vermelho e seria expulso. Do jeito que anda, daqui uns dias, os árbitros de futebol vão ter que andar com um baralho, né? Um baralho colorido no bolso para não se perder ali na hora. Já é amarelo, é vermelho e agora parece que vem o cartão azul por aí. E vamos mudar de assunto, sair um pouco do futebol. E o carnaval também foi movimentado no Oeste Catarinense, mas não só pela folia. São Carlos realizou neste final de semana o torneio de carnaval de vôlei de areia. O evento reuniu atletas de várias cidades da região oeste de Santa Catarina e movimentou ainda mais a programação da cidade. O repórter Felipe Bastos acompanhou a competição e traz mais detalhes pra gente. Olá Angélica, alô a todo mundo que acompanha o SCC Esporte, torneio de carnaval do Oeste, que reuniu muitos atletas de praticamente toda a nossa região aqui. Torneio que aconteceu inclusive no Balneário de Pratas em São Carlos. O Eduardo tá por aqui, ele que é coordenador desse torneio, vai trazer mais detalhes pra gente. Torneio extremamente bacana, mobilizou uma galera toda aqui da região. Eduardo, qual foi o objetivo de vocês então de estar realizando todo esse torneio? Com certeza, boa tarde primeiramente, né? Satisfação nossa poder estar passando um pouco de informação sobre o vôlei de praia, né? Uma modalidade que tanto cresce, não só na nossa região, mas também em todo o Brasil, né? Nós temos esse evento, ele é sem fins lucrativos, então nós buscamos através desse evento que é esse torneio de carnaval pra tentar buscar recursos pra manter toda essa estrutura, né? Nós mantemos a estrutura de quadras, redes, fitas, bolas, enfim, pra que nós possamos difundir a modalidade, né? O local é bacana, a estrutura é legal. Então, findando o carnaval aí dentro da programação de carnaval com esse evento. Então, o grande torneio de carnaval, ele acontece então pelo sexto ano consecutivo, sempre um sucesso total, né? Sempre um recorde de público, um em cima do outro. E isso nos deixa muito felizes, nós poder fazer uma modalidade que agrega a família, trazer a família aqui pra São Carlos, aqui pro Bonar de Pratas, mostrar toda a nossa beleza natural que nós temos aqui. Quantos atletas se dedicaram aí, se esforçaram pra estar aqui competindo também, Eduardo? Nós estamos esse ano com 36 duplas, né? Vindas não somente do nosso oeste, mas também vindo de cidades gaúchas, né? Então, nós englobamos toda essa macro região. Isso é bacana, o Rio Uruguai tá aqui do ladinho. O calor aqui em São Carlos, você sabe que é extremo, eu tô aqui suado. Estava jogando, vou entrar agora pra semifinal aí pra tentar chegar mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Mas o mais importante de tudo isso é a parceria, a amizade, o quanto o esporte pode proporcionar pra nós alegria. E esse dia maravilhoso aqui pra gente passar em família, né? Um dia muito bacana. Beleza, obrigado então ao Eduardo. Falando um pouquinho desse evento, é um grande evento que mobilizou aqui a região oeste do estado. Torneio de carnaval, de vôlei, que tá movimentando muito, com certeza vai seguir aí ao longo dos anos. Angélica, voltamos ao estúdio. Valeu, Felipe, que movimentou não só de folia, vive o carnaval, viu, Fernando? Também tem competições aí como essa competição de vôlei de areia. Angélica Varasquine, senhoras e senhores. Volta amanhã com o esporte a partir das 11h30 da manhã. Até lá. Exatamente, espero todo mundo amanhã pra gente falar de esporte. Até mais. Tchau, Angélica.